Olha, até tem uns pontos pra te ajudar a identificar, mas lembrando que esses pontos não dão 100% de certeza, é só um veterinário mesmo que analisando consegue dar certeza se é albino ou não. Lembra no outro vídeo que eu expliquei do gene W, que tem o W maiúsculo e minúsculo, que é quando tem mais ou menos? Obrigatoriamente, gatos albinos têm o W maiúsculo. Quase sempre disse quase, que o povo gosta de mim, enche meu saco. O gato albino tem o olho azul ou rosado, porque esse gene W é também quem define toda a melanina do corpo, então ele costuma afetar a íris também, que é nessa cor de olho. Outro ponto é que nas partes rosadas, o albino tem ela mais rosa, um pouquinho mais avermelhado. E na maioria das vezes, o albino é surdo, por conta do W. E aí você tem que ter cuidado muito importante, tanto pra albino quanto pra branco. Gato, como muitos animais, gostam de tomar sol. O ideal é que o gato branco não tivesse exposição ao sol. Mas, gato adora, como eu falei, e eles precisam também pra algumas coisas, certo? O ideal é que ele tomasse só até as 10 da manhã, depois das 16, igual é indicado pra gente. Mas eu sei que é difícil. Quando o sol tá muito forte, você tem acesso ao seu gato, é legal, tipo, brincar com outras coisas. Mas, de qualquer forma, gato branco, albino, precisa usar protetor solar. Porque pode dar muito problema de pele e o sol dá muita propensão a eles terem câncer de pele. Muito gato branco e albino morrem por câncer de pele. E nunca, jamais, em potes e alguma, use protetor de uso humano. Aí você pode matar seu gato. Em pet shops maiores, assim, tem o protetor solar específico pra gato claro. E aí você passa nas regiões. Narizinho, orelhinha, às vezes até patinha, porque às vezes eles deitam. É um cuidado muito importante. Não é frescura, não é exagero. É uma coisa da propensão e aí ele leva uma vida normal. É só você tendo seus cuidados diários. Mesma coisa também, se ele fica muito exposto ao sol, você repassar e tudo mais. E aí, no caso de gatos brancos, o meu mantra tem que ser seguido com mais afim. Lugar de gato é dentro de casa. Lugar de gato é dentro de casa. Mesmo que ele não seja surdo, tá? Aí ele vai ter muita exposição ao sol, além de todos os outros riscos. E aí a propensão dele ter uma doença é muito maior. Tem também cachorros albinos e alguns cuidados específicos e curiosidades. Eu vou colocar aqui logo mais.